E aí, de boa? Beleza? Eu sou o Rodrigo Roque, estamos aqui de volta com mais um Gravações Aleatórias de Terceiro Grau. Hoje eu vou falar um pouquinho aí sobre... Será que a internet hoje aumenta o nosso hype? Será que ela está influenciando nessa questão aí de antes de a gente ver os filmes e as coisas que saem? Mas antes de falarmos sobre isso, eu sei que você é um de boa, deixa o like logo no início do vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixa o seu comentário aí e também torne-se o VIP. Clica no botão de se inscrever e marca a sinetinha. Vips aqui do canal concorre a prêmios. E marcar a sinetinha é importante para que você seja avisado quando sai vídeo aqui do canal e também não perder quando estiver rolando sorteio aqui, beleza? Mas vamos deixar de enrolação e vamos falar sobre esse assunto aí, se a internet está influenciando no nosso hype atualmente. Cara, assim, eu tenho que confessar que a internet, ela é bem culpada disso hoje em dia, de aumentar o nosso hype sobre muitas mídias, sobre muitas coisas, na verdade. Por que eu acho isso? Porque hoje, por exemplo, a gente tem muitos canais, muitas coisas, além de canais do YouTube ou matérias em blogs, falam muito sobre a obra. Então, quando a gente vai assistir às vezes a obra, a gente já está com a expectativa lá em cima dessa obra. A gente já está pensando que a obra vai ser tudo aquilo que a gente leu, que a gente viu, que a gente tentou acompanhar na internet. Mas, cara, assim, é complicado isso hoje em dia, porque é difícil a gente não fugir do hype que a internet cria. Porque, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aí. Thor Ragnarok, que é o filme, cara, todos os filmes da Marvel estão tendo aí seis, sete trailers em um filme. A gente tem aí Liga da Justiça, eu acho que já está no terceiro ou quarto trailer. Cara, então, é meio difícil, porque a gente começa a ver coisas do filme, e aquela nossa vontade de assistir começa a aumentar. Tá, quer dizer, às vezes não, tem algumas coisas que às vezes é mostrada nesses trailers, ou que é falado sobre essas obras, que acabam também diminuindo um pouco o hype. Mas, eu acho que a internet ainda é uma grande influenciadora para o hype hoje em dia, para a gente ficar muito ansioso sobre certas obras. Um exemplo disso que para mim foi muito claro foi Guardiões da Galáxia 2. Eu estava num hype absurdo por esse filme. Eu estava lá em cima, até porque eu, sinceramente, um dos melhores filmes da Marvel para mim, de todos que foram lançados, um deles foi Guardiões da Galáxia 1. Então, isso influenciou muito o meu hype. Mas, tudo que eu estava vendo na mídia, na imprensa especializada, falando sobre o filme, os caras comentando o que poderia ser a história, cara, aquilo foi uma escadinha de hype, sabe? Que foi cada vez mais subindo, 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 subindo. Quando eu ver, ultrapassou o que poderia ser. E eu fui para o filme, tipo assim, cara, esse vai ser o filme da minha vida, sabe? Tipo, tipo isso, sabe? Para, na hora de ir assistir o filme. Só que, quando eu cheguei lá e comecei a ver o filme, eu falei, cara, o primeiro foi melhor. Entende o que eu estou querendo dizer? E isso foi muito culpa do hype, que foi criado por tudo que eu li, tudo que eu vi, tudo que a internet trouxe aí para mim. Mas, cara, assim, é meio difícil a gente fugir hoje de ter contato com algumas coisas de filmes antes de ele sair. E isso eu acho que está influenciando muito na escolha do pessoal. E também tem o contrário, né? Que é os caras, antes de ser lançado o filme ou a série, os caras detonarem, falarem muito mal, falar que a imprensa especializada assistiu X e achou que é muito ruim. Cara, isso está acontecendo direto também na mídia. Que é os caras que, tipo assim, são os corta-hype. São os caras que vão lá e falam, não, isso vai ser uma droga. Que é os caras que são os críticos de cinema ou de série ou de mídia em geral, eles vão lá, assistem antes e na hora de falar para o público, eles falam, ó, não vai rolar, não é o filme que vocês estão esperando, não. Não vai ser aquela obra de arte. E isso eu acho que também está influenciando um pouco no seu hype. Ele está tanto jogando para jogar o teu hype para cima, como está jogando para jogar o teu hype para baixo. Então, tem tudo isso que a internet hoje nos fornece. Ela consegue tanto nos deixar muito ansiosos, como pode cortar totalmente a nossa expectativa sobre alguma coisa, algum filme, alguma mídia. E, cara, isso é meio frustrante, assim, porque se for pensar, anos atrás isso não existia. A gente ia para o cinema sem hype, sem nada. A gente realmente queria ver o filme, mas a gente já não ia com uma expectativa. A gente esperava para ver o filme, para ter uma ideia de como ia ser o filme. Muitos foram uma decepção, com certeza. Mas a gente não tinha aquela expectativa alta para o filme. A gente ia no médio. Daí, durante o filme, aquilo ia descer ou ia subir. Então, hoje em dia não tem como ter isso. Hoje, eu acho que tudo... Tu já vai com um sentimento para o filme já pré-determinado por tudo que a mídia, a internet e outras coisas trazem para você. E isso pode estragar um pouco a experiência. Mas isso a gente vai falar no próximo vídeo, sobre se o hype estraga ou não a experiência. Isso semana que vem a gente vai falar, beleza? Bem, galera, se você gostou, deixa o like. Estamos com dois vídeos aí por dia. Meio-dia, 19h, segunda, quarta e sexta. Então, tem conteúdo pra caramba para vocês, beleza? Agradecemos a presença de vocês até o fim desse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Brutal-a-ty.